Me perguntaram, doutor, cachorro pode comer abacaxi? E a resposta é sim. É um grande mito que as pessoas ainda têm na cabeça de que animais não podem consumir alimentos ácidos porque é muito ácido, porque é alimentos frutas cítricas, porque é muito ácido e isso faz mal para o cachorro. O cachorro já tem o estômago extremamente ácido, muito mais ácido do que o nosso estômago, porque é um animal carnívoro. E a acidez, na verdade, facilita a digestão, a dissolver, desfazer a carne. Inclusive, agora chegando no final de ano, é muito comum o pessoal falar servir na churrascaria, o pessoal servir abacaxi juntamente quando você está comendo alguma carne, porque dizem, ah, facilita a digestão. Teoricamente, isso é correto. Não faz mal ao cão. No entanto, existe quantidade máxima limite. Se você quiser, comenta aqui embaixo para que eu possa gravar um vídeo específico sobre isso, de forma mais completa.